Música Olá, estamos começando mais um programa Saber Direito. Meu nome é Antônio Minhoto, sou professor na área de Direito Público, Teoria Geral do Estado, Ciência Política e Direito Constitucional, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E o tema do nosso curso será igualdade, especialmente o conceito de igualdade, mas com foco especial nas cotas étnicas, ações afirmativas também. Essa nossa primeira aula será voltada à questão do histórico, do princípio ou da ideia de igualdade, seu desenvolvimento ao longo do tempo. E já informamos que as dúvidas relacionadas a esse curso, a essa aula, devem ser direcionadas para o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Estamos aqui também com os alunos, Suelen, o Yarles e a Ana Luísa, que vão nos acompanhar nessa aula, nessa jornada desse curso. Bom, a questão da igualdade talvez seja um dos temas mais polêmicos que suscitam maiores discussões desde sempre. E a igualdade, ou a ideia de igualdade, antes da gente falar do princípio da igualdade, mas a ideia em si da igualdade acompanha o homem desde sempre, desde suas origens. Então, você tem uma questão de que na natureza e na própria natureza humana, você não tem uma igualdade de fato. Não há nem mesmo, no mesmo indivíduo, duas células que sejam iguais. Não há dois indivíduos que sejam, nem mesmo se forem gêmeos univitelinos, serão iguais. Podem ser muito similares, mas jamais iguais. Mesmo assim, a igualdade nos acompanha desde sempre. Então, temos aí a questão do paradoxo da igualdade. Não existe uma igualdade, de fato, uma igualdade concreta, mas ela sempre foi, de alguma maneira, buscada, sempre foi, de alguma maneira, perseguida. A gente vê que, na questão do paradoxo da igualdade, quer dizer, existe mais desigualdade do que igualdade. Já na figura da metáfora do surgimento da própria raça humana, uma das metáforas possíveis de Adão e Eva, quando Eva é criada, Adão se surpreende com aquilo e diz, Eis aqui, agora, o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, expressando esse desejo e essa satisfação em ver a igualdade manifestada, vendo que a Eva seria similar, seria uma igual que se apresentava a Adão. Mais adiante, nós tivemos, com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento dos valores ligados à sociedade, à vinda ou à criação de várias normas. Tivemos algumas normas antigas, código de Hammurabi, lei mosaica, os 10 mandamentos, e essa ideia de igualdade preponderou, ou começou a tomar mais força. Então, veja que as pessoas dizem essa questão da igualdade, da proporcionalidade, por exemplo, em relação a uma expressão bastante cara dentro do direito, que é a lei de talião. Aliás, talião não foi nenhuma pessoa, nenhuma estrutura, é simplesmente a forma como a norma é disposta, que existe uma proporcionalidade entre o mal que foi praticado e a punição correspondente. Isso é a lei de talião. Talvez o exemplo mais conhecido, o exemplo clássico a respeito da lei de talião seja justamente uma passagem do livro do Êxodo, que é um livro que é repleto de, vamos dizer assim, entre aspas, de dicas ou de conselhos, de orientações de como as pessoas deveriam se conduzir, no caso, o povo judeu. Diz lá, nesse capítulo 21, que se ocorrer dano grave, pagarás vida com vida, contusão por contusão, olho por olho, dente por dente. É curioso observar que isso até hoje é utilizado, por exemplo, na questão da pena de morte. Muitas vezes, se tiverem oportunidade de assistirem a questão de pessoas que estão no chamado corredor da morte, especialmente nos Estados Unidos, há pessoas que carregam placas do lado de fora da penitenciária com essa passagem. Uma passagem tão antiga, registrada historicamente, pelo menos em 2.500 anos antes de Cristo, mas que ainda mostra o seu vigor, quer dizer, ainda há pessoas que defendem essa proporcionalidade. Que, na verdade, foi uma evolução, porque antes da lei de Italião, que estabeleceu essa igualdade, o mal gerado deve ser punido com um mal de igual magnitude. Antes disso, havia a ideia da multiplicação do mal. Então, uma atitude maléfica, ou supostamente maléfica, ela abria espaço para que esse mal fosse multiplicado. E existem até aspectos curiosos, porque esse mal multiplicado era multiplicado por 12 vezes, depois, com o tempo, caiu para nove vezes, depois sete vezes, três vezes, até chegarmos na lei de Italião, que é, portanto, uma evolução dentro dessa ideia. Bom, também o Código de Amurabi, só para ilustrar, dar um exemplo para vocês. No Código de Amurabi, no artigo 157, diz, Se alguém for culpado de incesto com sua mãe em casa de seu pai, ambos deverão ser queimados. Também é uma estrutura típica disso que nós estamos dizendo, que é a chamada lei de Italião. Bom, partindo para Grécia e Roma antigas, nós temos aí uma sociedade, tanto na Grécia como em Roma, temos uma sociedade extremamente estratificada, uma sociedade quase que estamental. Então, você tinha a mobilidade social, era praticamente nenhuma. Se você era escravo, era escravo do nascimento, ou de quando você se tornava escravo até a morte. Existiam pouquíssimas oportunidades de mudança. A mulher não era considerada cidadã, o estrangeiro também não. Depois, posteriormente, em Roma, inclusive, o devedor inadimplente, aquele que não conseguia saudar suas dívidas, também. Então, você não tinha, na verdade, uma ideia clara, uma ideia coesa, vamos dizer, de igualdade. Ou não existia sequer a noção, não havia essa questão de estabelecer um tratamento igual. Inclusive, é importante destacar o seguinte, filósofos importantes, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, apenas para esclarecer, Sócrates foi mestre de Platão, Platão foi mestre de Aristóteles, havia uma sequência, todos eles viam a questão da igualdade de uma maneira muito reservada, de uma maneira muito, com severas reservas. Aliás, Sócrates, mais do que todos os outros, do que Platão e do que Aristóteles. Basta para isso lembrar que Sócrates foi um dos maiores críticos, o crítico ferrenho da democracia, que se baseava justamente na igualdade. Sócrates dizia que era um verdadeiro absurdo, total e completo, era inaceitável que você pudesse, na Ágora, que era aquela praça onde se deliberavam as questões relativas às cidades, não podemos esquecer que na Grécia eram cidades-estados, cada cidade tinha sua organização, organização administrativa, jurídica, social. Ele dizia que era um absurdo que você pudesse, em um mesmo espaço, dar o mesmo peso à manifestação de alguém que não tinha nenhum esclarecimento com a manifestação de alguém que era muito mais preparado. Então, ele era totalmente contrário à questão da igualdade. Também, próprio Aristóteles, Sócrates chegou até a cumprir pena por ostracismo, ou seja, ficou alijado do convívio social por dez anos. Tal era a gravidade das críticas que ele fazia à democracia. Mas Aristóteles, que foi discípulo de Platão, estava na mesma linha, ele tem um texto que é bem interessante, que eu gostaria de ler para vocês, sobre democracia. Ele também critica. Vejam que interessante, ele coloca, Na democracia, tendo o povo sacudido o jugo da lei, quer governar só e se torna déspota. Seu governo não difere em nada da tirania. Os bajuladores são honrados, os homens de bem sujeitados. Nesse caos, tudo é governado pelos decretos do dia, não sendo então nem universal e nem perpétua nenhuma medida. É até interessante, porque ele está falando sobre democracia, fica a reflexão, será que esse contexto se aplicaria para os dias atuais? Tem algumas passagens aqui que fazem, nos levam à reflexão sobre a sua atualidade. De qualquer maneira, Aristóteles era defensor ainda dessa questão classista, e até dizia que os estrangeiros e os escravos não são cidadãos, mas simplesmente habitantes, como também dizia em relação às mulheres, que eram consideradas, na verdade, até podemos dizer assim de uma maneira um pouco forte, mas é a realidade, seres de segunda classe. Não eram considerados cidadãos, não poderiam decidir sobre os rumos das suas próprias vidas, e nem poderiam, mais do que isso, participar da vida social e política daquela cidade-estado. Isso também é importante para nós identificarmos essa questão da participação. No passado, Grécia e Roma Antiga, especialmente Roma, ser livre era ser basicamente cidadão, e cidadão era aquele que podia participar da vida social e da vida política. É uma noção de liberdade diferente do que nós temos hoje, diferente do que foi desenvolvido posteriormente, que é uma liberdade individual, liberdade de se autodeterminar, uma questão muito mais individualista que naquela época não existia. De qualquer maneira, vejam que interessante que Aristóteles, inspirado nas ideias de Pitágoras, que veio bem antes dele, pelo menos 400 anos antes de Aristóteles, ele cunhou uma ideia que nos acompanha até hoje, que é dizer que a justiça é tratar desigualmente os desiguais. Ele trazia, portanto, essa ideia da proporcionalidade. Vejam que interessante isso vir já na época de Aristóteles, já na Grécia Antiga. Justiça é tratar desigualmente os desiguais. Há pessoas que até hoje acham que esse tema, que esse conceito vem de Rui Barbosa, que dizia que justiça é tratar desigualmente os desiguais na medida em que desigualam. Mas, na verdade, a inspiração é Aristotélica, que por sua vez também tomou essa ideia inicial de Pitágoras. Portanto, existia ainda aí uma ideia ligada à questão da igualdade, ainda bastante incipiente naquela época, bastante inicial. Mas, nessa evolução histórica, nessa questão da igualdade, se nós rememorarmos historicamente, você tinha a questão, inclusive, dessa divisão social por povos também. Quer dizer, os povos não se misturavam, não havia um intercurso num sentido cultural, num sentido muito menos ainda de organização, religioso. Havia a questão de cada povo ter os seus deuses, ter a sua religiosidade. Na verdade, na Grécia Antiga existiam até a questão dos deuses, dos chamados lares, quer dizer, o deus de cada casa. O pai era o chefe do culto, existia toda uma estratificação. Como eu disse agora há pouco, cada um desempenhava o seu papel. Havia um papel claro a ser desempenhado por cada categoria social. E não havia uma mistura. Ou era raro que isso acontecesse. Até que surge, vamos dizer, quando Roma ainda era um império bastante forte, surge uma figura bastante interessante do ponto de vista político, que não estamos aqui colocando nenhum aspecto religioso, que é a figura de Jesus Cristo. Por que é interessante, dentro desse estudo da igualdade que nós estamos desenvolvendo com vocês? É importante pelo seguinte, Cristo, a par das ideias em si, como eu disse, não estamos aqui discutindo a questão da ideologia cristã puramente, o aspecto religioso, mas Cristo, ele traz um elemento importante dentro de um contexto social, que é a questão de que ele veio trazer a mensagem, o que ele tinha a dizer, o que tinha a ensinar, para todos. Ou seja, Cristo traz uma ideia de igualação para aquilo que ele está propondo. Então, ele já não traz mais como existia no passado, quer dizer, os deuses romanos, os deuses gregos, o deus de Tebas, o deus de Atenas, já não havia mais essa colocação. Ele já traz algo universal, uma universalização dessa questão do acesso àquele determinado conhecimento, ou àquela proposta de ideias, aquele conjunto ideológico que ele trazia para ser proposto como modelo, como algo a ser seguido. Isso gera uma mudança bastante grande dentro daquela organização social, inclusive algo que causa espécie, que causa dificuldade de aceitação, dificuldade de entendimento, dentro do próprio povo ao qual ele pertencia, o povo judeu. Não podemos nos esquecer que Cristo foi rechaçado, pelo menos inicialmente, é polêmico o tema, mas inicialmente pelos próprios judeus. Ele foi levado à frente do Sinédrio. E uma das coisas que foi colocada é essa questão de que, bom, mas como é que nós vamos fazer? Como é que o senhor vem propor algo que é para todos? Quer dizer que o romano também pode usufruir disso? Ou qualquer outro povo? Sim. A resposta dele era essa. Todos podem, todos que quiserem podem acessar isso. Então, ele representa uma mudança bastante pronunciada dentro daquela estrutura social. Essa mudança que Cristo traz, politicamente, ela não pode ser colocada simplesmente no plano religioso, ou simplesmente no plano moral, porque realmente causou mudanças sensíveis na concepção da sociedade, que pode não ter aparecido naquele momento. Mas depois foi bastante importante. Gerou consequências, gerou valores, princípios que depois foram muito mais, vamos dizer assim, valorizados do que na época em que ele trouxe essa ideia. Mas, de qualquer maneira, trouxe essa questão de você colocar essa questão da igualdade, ou seja, de trazer os elementos, esse conhecimento para todos. E é interessante, um autor comentando sobre essa questão, sobre essa mudança que houve com a vinda de Cristo, Fustel de Coulanges, tem um livro bastante conhecido, A Cidade Antiga, ele diz numa passagem, O estrangeiro já não profana o templo, já não mancha o sacrifício pela sua presença. O templo passou a estar aberto a quem quer que crê em Deus, um Deus único, um Deus universal, um Deus para todos, que não tinha povo eleito e não distinguiria nem raças, nem famílias, nem estados. Isso também é importante, essa colocação de Cristo também é importante, porque possibilita algo importantíssimo, vital, que virá depois no desenvolvimento do direito, que é essa separação do direito, da religião e também, com mais tênue essa divisão, da moral, mas especialmente da religião. Até então, não se falava nessa divisão, que hoje para nós é clara, para nós é bastante evidente, entre direito e religião, muito embora tenhamos até hoje estados teocráticos, mas no mundo ocidental, especialmente, é bastante claro essa repartição. Quando Cristo, portanto, vem trazer a sua boa nova, inclusive a questão da passagem lá, da moeda, Daia César, o que é de César, ele faz essa, promove essa divisão, essa divisão e deixa claramente, deixa um caminho aberto para que o direito possa construir-se como algo eminentemente humano, voltado para questões humanas. Claro que eu não estou aqui colocando que Cristo tenha dado toda essa estruturação, mas me parece que aí estava essa semente inicial, esse embrião, do que seria esse direito já independente, autônomo, que é tão presente para nós nos dias de hoje. Hoje, para nós é bastante claro, mas nessa construção, ele foi algo que veio paulatinamente. Me parece que aí, nessa vinda de Cristo, nessa colocação, na forma de colocar suas ideias, ficou bastante claro para mim que estava aí o início dessa colocação. Bom, avançando no tempo, avançando nessa questão do trato da igualdade, nós já temos aí, tivemos a queda do Império Romano em 476 da nossa era e ao princípio aí da Idade Média. Na Idade Média, você ainda tem uma colocação ainda clara em relação a essa divisão social em diversos pontos, em diversas castas, podemos dizer. Muito embora aí você já tivesse uma estratificação diferente, aí você já vai ter uma situação de, você tem ali o soberano, o rei, você vai ter a nobreza, você vai ter o clero. Essa divisão, isso é marcadamente da Idade Média, vai avançar essa estruturação até a Idade Moderna, até um pouco depois. Então, nessa colocação, você ainda falar em igualdade, era ainda algo difícil. Já tinha se avançado alguma coisa, mas ainda era tormentoso, ainda era difícil. Até que nós temos uma passagem importante, que é a questão da Magna Carta. A Magna Carta, ela vem em 1215 e ela é um marco no sentido também de uma origem, vamos dizer assim, de uma retomada dessa ideia de igualdade. Você já tem aí uma regulação um pouco diferente, um pouco mais sofisticada, muito embora a Magna Carta seja um documento extremamente simples. E, diferente do que alguns imaginam, a Magna Carta não é um documento de origem popular. Eu já vi isso escrito até em livros, em doutrinas, não é correto que se diga isso. Na verdade, a origem da Magna Carta foi um acordo de viés político, tomado pelo rei João Sem Terra, que na época, na época que foi promulgada a Magna Carta, em 1213, foi promulgada em 1215, por essa época, ele estava cometendo muitos abusos e estava, na verdade, desrespeitando o direito dos nobres. Os nobres, se sentindo acossados ou acuados por essa postura tomada pelo rei João Sem Terra, forçaram uma situação, forçaram a que o rei João Sem Terra assinasse, portanto, esse documento, um documento que foi os próprios nobres que elaboraram. E esse documento, na realidade, ele tem um papel importantíssimo em algo, num princípio muito importante dentro do direito, especialmente do direito público, que é a limitação do poder estatal. Eu diria que, mais do que a questão dos aspectos de direitos humanos, que é importante, não estou dizendo que não seja, mas mais do que isso, é essa questão, me parece que ali, na Magna Carta, surgiu a questão da limitação do poder, a ideia de que poderia existir um instrumento, no caso, foi um documento confeccionado, poderia existir um instrumento que gerasse uma limitação ao exercício do poder político. No caso, é o poder exercido pelo rei. Essa limitação desse poder estatal, desse poder político, manifestado na Magna Carta, também se espraiou por direitos oferecidos às pessoas. Então, veja, no artigo 40 da Magna Carta, diz, Veja que importante isso, quer dizer, o acesso à justiça já tinha lá a sua origem, ou já tinha lá a sua colocação inicial. Algo que é tão importante no nosso sistema atual, nos sistemas modernos, nos estados modernos, tal como conhecemos hoje. Também, isso influenciou para que, posteriormente, em 1689, na chamada Bill of Rights inglesa, que veio antes da Bill of Rights norte-americana, claro, a emenda quinta diz, Todos esses documentos, eles vieram, nesse sentido, inaugurado pela Magna Carta, de criar uma limitação. Essa questão da igualdade, ela vai surgindo de uma maneira, vamos dizer assim, quase que lateral, subsidiária. Você vai criando, na realidade, limites. Vejam que, por exemplo, em 1620, teve o habeas corpus acti. Por que o habeas corpus acti surgiu? Surgiu porque o rei havia trancafiado, literalmente, na torre, em um dos seus castelos, dois de seus inimigos políticos. Trancafiou-os na torre e, ao ser questionado qual era a razão, qual era o motivo, ele disse, Eu não preciso dar motivo nenhum. Eu sou o rei, eles são desafetos políticos, vão ficar presos. Mas vão ficar presos até quando? Não há uma limitação. Quando eu achar que eu devo soltar, eu o soltarei. Isso gera, uma situação de repulso àquilo e dizer, Bom, não podemos ficar à mercê desse tipo de situação. Então, você tem essa criação, por exemplo, do habeas corpus acti, que vai justamente no sentido de garantir esse direito de viver, mas, mais do que isso, repito, de limitar o poder. E, vejam, que é uma ideia que existe até hoje. Recentemente, aqui nós estamos ao lado do STF, habeas corpus, são impetrados continuamente. Talvez seja um instrumento de proteção à liberdade, de proteção ao indivíduo, à integridade do indivíduo mais antigo, ou que se tem mais uso corrente há mais tempo, seja o habeas corpus. Então, veja, aí você tem a igualdade surgindo de uma maneira, como eu disse, subsidiária. Vai surgindo, aos poucos, essa noção de que você precisa dar um tratamento igualitário. Mas, se você parar para pensar, essas normas que já surgem, nessa Bill of Rights inglesa, 1689, muito antes, em 1215, na Magna Carta, já é uma forma de você dispensar um tratamento similar para pessoas que estejam naquela mesma situação. Isto é uma forma de igualdade, é uma forma de você igualar as pessoas que estão naquela mesma condição. Já em 1789, estamos dando um salto histórico, em 1789, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento extremamente conhecido, foi promulgado, foi elaborado ao final da Revolução Francesa, de 1789, julho de 1789, e já no seu artigo primeiro diz, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Aí você já tem definitivamente essa ideia bastante clara, bastante sedimentada nessa questão da igualdade. Aí já fica bastante claro. É óbvio que essa manifestação, ela vem no bojo de todo um processo histórico, que deságua, não só na Revolução, como no próprio documento. Basta você pensar que, na época da Revolução, nós tínhamos o governo de Luís XV. O rei que o antecedeu, Luís XIV, ficou famoso como o Rei Sol, se julgava realmente o centro das atenções. E ele cunhou a célebre frase, muito embora alguns historiadores dizem que não há registro concreto disso, mas entrou para a história como ele sendo o autor da frase, o Estado sou eu, ou lê Tate Semua. Você tinha uma situação em que não havia uma limitação tão clara ao poder. Lá em 1215, com a Magna Carta, vem esse início, esse começo. Mas, nessa situação, você ainda não está tão claro. Então, você vai caminhando. E, com essa colocação, tentava-se, essa manifestação do Luís XIV gerou uma espécie de uma visão, de uma reação, no sentido de que algo precisa ser feito, não podemos mais ficar submetidas a esse tipo de capricho, de fazer aquilo que o rei imagina que deve ser feito, sem levar absolutamente nada em relevância, nada em consequência. É feito simplesmente porque ele quer que seja assim. Ou, quando nós estamos já aí nas vésperas da Revolução, também outra célebre frase que indica bem essa questão do abuso, que gerou essa reação, Maria Antonieta dizendo, o povo não tem pão, ela disse, então, que comam brioches ou que comam bolo. Essa verdadeira alienação em relação à situação da população, à situação do povo. Agora, vejam, a partir dessa questão, a Idade Moderna, há alguma controvérsia em relação a isso, alguns dizem que foi ao final da Guerra dos Cem Anos, 1438, outros dizem que foi com a descoberta da América, 1489, o fato é que aí nós já estávamos, já na Idade Moderna, há um bom tempo, superando todas as polêmicas. Nós tivemos também aí, nesse intercurso, vamos dizer assim, dessa surgimento da Idade Moderna até essa declaração que nós estamos falando, nós tivemos o surgimento do próprio Estado Moderno. Para nós, é importante que fique claro isso em relação ao nosso estudo. Porque o Estado Moderno vai trazer também alguns aspectos, algumas características importantes, também nessa vivência da igualdade. Então, ele vai trazer essa questão do território definido, da população identificada com aquele território, a soberania, ou seja, o poder estatal goza de certas características ou de uma característica marcante, que é a soberania, que nenhuma outra instituição dentro da sua base territorial goza. Não tem nenhuma outra instituição dentro daquela base territorial que exerça um poder efetivamente soberano. Só o Estado tem isso. E isso vigora até hoje. Junto com isso, você também tem a valorização de algo importantíssimo dentro dessa estruturação, que é a questão dos valores, a questão da cultura. Então, passa a integrar também a formação de uma população, a formação de um Estado, a formação de um povo, aspectos ditos como subjetivos. Então, você vai ter a questão dos costumes, a questão da moral, a questão da cultura, até mesmo a psicologia de cada povo. Isso vai gerar um diferencial que passa a ser levado em conta, passa a ter um papel de destaque dentro da dinâmica da sociedade. E essa colocação, essa dinâmica, isso também vai desbordar ou vai ser importante na construção dessas ideias novas que surgem especialmente aí no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, especialmente, mas não podemos também desprezar a Revolução Norte-Americana de 1776, que também traz elementos importantes. Você tem, portanto, uma efervescência grande nesse aspecto no final do século XVIII, colocado em relação a isso. Já não se tolerava, portanto, essa questão de colocar o rei, especialmente a figura do rei, mas não só o rei, também o clero, a figura do papa, que durante muito tempo disputou com o rei essa questão de saber quem era realmente de origem divina, porque, se vocês lembrarem, o rei era colocado como alguém que tinha o sangue azul, não era igual às demais pessoas, não era igual aos demais seres humanos, era especial, vamos dizer assim, se é que se pode dizer isso. Mas, essa colocação, portanto, essa reação que veio, veio no sentido, portanto, de conter essa situação, até poderia ser dizer, de capricho, de ordem pessoal, muitas vezes personalista, em relação à condução das coisas do Estado. Coloca-se, portanto, frente a essa nova estruturação social, inclusive, o que se costumou depois nominar de razões de Estado. Você provoca uma separação entre o que é o rei, entre o que é a figura política e o que é o Estado que já vai ser composto por tudo isso que a gente acabou de falar, essa questão dos aspectos objetivos, tem o território, tem a população, tem o poder soberano exercido pelo Estado, mas também tem valores próprios, subjetivos, típicos, que irão incidir de uma maneira muito clara nessa colocação. Portanto, essa dinâmica, ela adquire novos contornos. Nessa questão, portanto, da igualdade, esse artigo primeiro que é extremamente importante da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, iguala às pessoas o que vai ser repetido em diversos outros documentos ao longo da história, ao longo do desenvolvimento da dinâmica do Estado e da sociedade. A partir daí, você já tem uma situação muito mais clara no sentido de essa questão, esse princípio que eu falei lá no começo da Magna Carta, da limitação do poder, fica muito claro, fica translúcido e torna-se um aspecto essencial. Já não se tem mais como admitir que um poder possa ser exercido de maneira ilimitada, como vigorava no aspecto ou nos tempos do absolutismo. Isso já não é mais tolerado. E aí você surge dentro do direito um aspecto importante é que dentro dessa ideia desse final de século XVIII, a igualdade ela passa, ela é alçada a uma categoria de princípio. Até então não se falava nisso, não se falava em princípio. A igualdade era uma ideia, era um conceito importante, mas não havia essa noção de princípio. quando ela alça essa categoria de princípio e ela passa também a ser tratada, a ter um tratamento específico pelo universo do direito, ela torna-se algo jurídico, ela dá ensejo para uma série de outras estruturações, dentro de uma série de outras estruturas na qual ela vai fazer parte, ela vai tomar parte. Então veja-se que a gente hoje em dia fala com bastante naturalidade do Estado de Direito, mas o Estado de Direito não é algo que sempre existiu, ele vai surgir no bojo especialmente desse final de século, especialmente no final do século 18, já com uma conformação muito mais clara, banhado naquela ideologia liberal, já com a ideia de democracia pelo menos incipiente, vai tomar muito mais força no século 20, mas já com essa noção bastante clara, essa estruturação. e o princípio aí da igualdade vai incidir com bastante força. Agora veja, meus amigos, quando falamos de algo que é um princípio, isso é importante para você entender como aquela determinada manifestação, como aquela estrutura, qual é a dinâmica que ela segue, em que valores ela se funda, como ela vai se desenvolver. Isso para qualquer situação, não simplesmente o princípio da igualdade. Veja, se pegarmos a questão da estrutura militar, existe ali uma forma de funcionamento da estrutura militar, existem as patentes. Qual é o princípio que pode nortear tudo aquilo? A gente poderia destacar um princípio que norteia tudo aquilo. Poderíamos destacar como numa estrutura militar o princípio da hierarquia. Existe, portanto, uma estruturação ligada a isso. Quando um tenente, por exemplo, pede para um soldado que vá para a frente de batalha, isso entra nessa faixa ou nessa estrutura de hierarquia. O soldado vai cumprir a ordem porque alguém de uma patente mais alta está determinando que ele faça isso. Podemos pegar também a questão, por exemplo, dos parlamentares, a sua atuação. O parlamentar, pelo menos, numa situação ideal, ele deve ter independência. Existe um princípio de autonomia de independência na manifestação das suas ideias. ele deve ser alguém autônomo que vai defender, idealmente, repito, a vontade popular ou daqueles que o elegeram, daqueles que o escolheram para exercer aquela função em nome de toda a população dentro de uma estrutura estatal. Então, o princípio, ele vem nessa estruturação justamente para te dar uma base ou para fornecer a todos uma base de como é que aquilo se estrutura e como é que aquilo funciona, como é que a dinâmica vai se dar, como é que essa dinâmica vai se manifestar. Hoje, é extremamente importante nas estruturações dos Estados contemporâneos a questão dos princípios. Todas as constituições, praticamente, têm princípios na sua estruturação. Não se concebe mais que possa ser feito de outra maneira. E nós temos aí, portanto, quando você tem a estruturação do Estado de Direito, você passa a criar o quê? Já não há mais a vontade abstrata, a vontade subjetiva, personalista do rei. Essa vontade abstrata, personalista, que levou o Luiz XIV a dizer o Estado sou eu, ela é substituída pelo Estado. E sendo esse Estado um Estado de Direito, um Estado com uma estrutura, com um fundamento jurídico, aspectos jurídicos vão incidir aí. E dentro desses aspectos jurídicos, um aspecto muito importante é a lei. A lei passa a ocupar esse espaço de abstração. Onde antes existia a vontade pura do rei, que poderia fazer o que bem entendesse, no tempo do absolutismo, passa a entrar a lei, a norma. E essa lei gera uma mudança bastante grande. Por quê? Porque a lei, ela é, primeiro, previamente conhecida. Sai de cena aquela questão do capricho do rei, que pode determinar aspectos de momento, ou pode mudar a direção quando quiser. A lei passa a cumprir esse papel de regulação e o que existia de abstração na vontade do rei passa a ser a vontade da lei. A lei passa a ser um instrumento de regulação da conduta por excelência. E a lei, ela traz em si, nela, na própria estruturação dela, ela traz a ideia de igualdade. Então, você tem uma ideia de que a lei é para todos, ou seja, você já não tem mais a questão dos privilégios, de que alguns serão tratados de uma maneira, outros serão tratados de outra maneira. A lei traz essa ideia de que todos são iguais perante a lei. nós temos hoje no artigo 5º, no caput, começa o texto dizendo todos são iguais perante a lei. Esse princípio que ficou conhecido como o princípio da isonomia, ele já traz, portanto, essa ideia bastante importante do princípio da igualdade aplicado à manifestação do Estado. Todos são iguais perante a lei e eu até poderia se dizer todos são iguais perante o Estado, as manifestações do Estado. O Estado não pode promover nenhum tipo de discriminação no sentido de aplicação das suas manifestações, especialmente do aspecto normativo. Então, nasce o princípio da igualdade, vou destacar dois pontos importantes que eu já acabei de falar. Todos devem ser tratados do mesmo modo perante a lei, ou seja, a isonomia e os cidadãos já não se submetem à vontade ou capricho de uns ou alguns, mas a uma vontade abstrata, geral, que vem manifestada na lei. Mais do que isso, também é importante destacar que a lei, também numa situação ideal, ela é elaborada por representantes da própria população. Portanto, a lei, numa situação ideal, ela carrega a vontade popular. Se isso realmente vai acontecer na prática, é uma outra questão para ser analisada. Mas o fato é que a lei, ela carrega essa vontade popular. Ela está manifestando anseios, valores, alvos a serem perseguidos ou que querem ser perseguidos pela população. Numa situação ideal, portanto, a lei, ela vai manifestar essa vontade e ela vai gerar ou deveria gerar perante essa população uma situação que é buscada por toda a norma, eu até diria por todo o governante, né, que esteja à frente do Estado, que é a situação de obediência. Todos são igualados perante a norma, a norma não faz nenhuma distinção se vai beneficiar ou se não vai beneficiar esse ou aquele, ou como deveria ser, e ela iguala, essa população, iguala os cidadãos na sua manifestação. Essa colocação do princípio da igualdade dessa maneira, ela vai ser um grande marco nessa construção de um Estado moderno, na construção também de outras manifestações importantes, como, por exemplo, também no século XVIII, especialmente na segunda metade, o constitucionalismo, essa valorização de um documento constitucional em que se disponha as situações, em que se disponha como é que vai ser organizado aquele Estado, como é que vai ser organizada aquela sociedade, em que sentido se poderá permitir isso ou aquilo ou o que será vedado às diversas situações, às diversas questões. Então, em relação a isso, essa estruturação importante, nós temos também o princípio da igualdade aí incidindo. Essa nova configuração estatal, ela vai se manifestar de diversas formas e vai deitar influências sobre diversas estruturas. É preciso lembrar que quando você fala em igualdade, em igualação, numa situação de final de século XVIII, você está falando em extinguir situações de privilégios que existiam antes, não só em relação ao rei, que, como eu disse agora há pouco, existia até essa expressão, caiu um pouco em desuso, mas mostra bem essa diferenciação que o rei se auto colocava, que era a questão do sangue azul, dessa linhagem divina. Mas não era só isso, você também tinha toda uma estrutura que gravitava em torno do rei, a nobreza, que ela se colocava também como alguém que merecia aquelas benesses e não era, portanto, submetida a determinados tratamentos. Junto com isso, é importante também colocar que nada do que acontece na história acontece por acaso. Existia uma pressão de um modo de produção que já estava estabelecido que era o capitalismo e o capitalismo ele precisa, até como hoje em dia ainda é falado, de regras claras. Hoje em dia quando há um assunto muito polêmico ligado ao aspecto econômico, aparecem os empresários, a primeira coisa que é dita é precisamos de regras claras e que não sejam modificadas ao longo do processo, ao longo do curso. Veja que isso não é de agora, não há nenhuma criação em torno disso. O que existe é uma manifestação de algo que já vem há muito tempo. Então, no regime capitalista é importante que essas regras sejam claras, sejam definidas. A lei vai cumprir esse papel, a estrutura estatal vai cumprir esse papel de trazer essa prévio conhecimento do que vai ser disposto. não haverá modificação ou se modificação houver, também será previamente conhecida, será previamente tratada. Portanto, nessa situação, a igualdade vai jogar, portanto, um papel muito importante, um papel de trazer uma nova configuração, uma nova dinâmica para a sociedade, uma nova dinâmica para a vivência social. e nós aí já vamos também dentro desse contexto de capitalismo, desse capitalismo já do final do século XVIII, já adentrando ao século XIX, nós vamos ter um capitalismo que estará vivendo, vamos dizer, quase que o seu auge, quase que vivendo com a sua máxima desenvoltura, praticamente de maneira ilimitada as suas manifestações. E junto com isso, junto com o capitalismo, nós vamos ter na face ideológica, nós vamos ter o liberalismo, que está totalmente identificado com esses valores que nós acabamos de colocar para vocês. Você vai ter lá o individualismo, o respeito ao individualismo, o respeito à propriedade, o respeito aos contratos e o respeito à liberdade. Esses quatro valores, pelo menos inicialmente, são os valores que vão marcar essa nova estruturação estatal, eu diria até essa nova estruturação social. E a igualdade vai estar dentro desse contexto como uma manifestação também importante. Então, dessa junção, você tem o capitalismo como modo de produção, você tem o liberalismo como essa face ideológica, você também vai ter essa questão da igualdade vindo aí, junto. Todos são igualados perante a norma, todos são igualados perante a lei, deverão a ela se submeter, uma lei que tem uma produção ou que tem uma origem popular e, portanto, é razoável que dela se espere obediência daqueles que a inspiraram. Numa situação ideal, é exatamente o que vai acontecer, muito embora na prática a gente não veja isso acontecendo de uma maneira tão frequente ou até pouco frequente, mas a ideia é que, até hoje é assim, a ideia é que uma norma criada, uma lei, desde que ela seja criada, ela seja acatada, ela seja obedecida de uma maneira espontânea, portanto, a uma submissão voluntária por parte da população. Portanto, nós temos aí essa construção desse princípio da igualdade já aí no século, no final do século XVIII, ou seja, nós vamos entrar no século XIX já com essa construção definitivamente já arquitetada, já amalgamada, já claramente disposta. Também, temos que pensar que essa estruturação veio como uma manifestação dessas revoluções, a Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa, e não necessariamente, é importante que se diga isso, não necessariamente manifestando posteriormente os valores que serviram de inspiração para os seus respectivos movimentos. Basta lembrar que a Revolução Francesa, baseada na igualdade, liberdade, fraternidade, não significa que o que veio depois, que a estruturação que veio depois do Estado francês tenha sido exatamente assim, mas a inspiração foi essa, a inspiração foi de trazer essas bandeiras, essa igualdade, a liberdade, a fraternidade, foi o inspirador, eu até diria que foi o que motivou o apoio popular, a população valendo-se naqueles valores tão caros, tão atraentes, ela se sentiu atraída por aquilo. Vamos para as perguntas agora dos alunos que compõem a nossa bancada. A igualdade se origina na moral? A igualdade, eu até diria o seguinte, a pergunta do colega, nosso querido aluno é boa, eu até diria que o direito se origina na moral. A igualdade, com certeza, tem uma inspiração calcada ou calçada na moral, certamente que sim, não significando que ela seja hoje, atualmente, um valor puramente moral, não é, um princípio que já foi juridicizado, vamos dizer assim, já tornou-se jurídico, não é o caso, mas eu diria que a origem dela, ela teve uma origem de fato moral ou até diria uma origem subjetiva, mas dentro desse contexto moral. O que levou a igualdade ao papel de destaque que ela passou a gozar na Idade Moderna? Eu diria que a igualdade, ela teve esse papel de destaque porque ela representou uma mudança real, uma mudança concreta em relação ao modelo que vinha anteriormente, que era o modelo de absolutismo. um modelo em que, como eu disse agora há pouco, o rei fazia ou poderia fazer ou estaria apto a fazer tudo aquilo que ele quisesse, não havia nenhuma limitação. Portanto, quando você traz essa ideia de igualdade, é uma ideia realmente nova. Vejam que interessante porque, como eu disse na minha explanação no começo especialmente, Cristo traz essa ideia de igualdade, mas isso só vai se manifestar entre nós como algo mais concreto, efetivo, muito tempo depois. Então, quando você tem essa passagem final do século XVIII, esse princípio da igualdade vai ser algo lapidar, algo bastante marcante dentro dessa estrutura de Estado, nova estrutura de Estado, Estado moderno e também dentro de uma nova concepção de sociedade. Bom, nessa aula nós estudamos, tivemos um resumo, estudamos as origens da igualdade, vimos que a igualdade ela se colocou inicialmente apenas como uma ideia que foi pouco a pouco sendo desenvolvida, surgindo em alguns momentos aqui e ali, em algumas regulações normativas, passando por o seu desenvolvimento que como tudo na história humana não é um desenvolvimento linear, é um desenvolvimento que experimenta sobressaltos, experimenta momentos de maior valorização, momentos de menor valorização, foi se desenvolvendo pouco a pouco, foi sendo levada adiante e foi dentro dessa esteira, dessa progressão paulatina, ela foi sendo valorizada até chegar, passando, portanto, por Grécia, passando por Roma, caminhando, final aí do Império Romano, começo da Idade Média, você tem Magna Carta, como eu coloquei, tem a Bill of Rights inglesa de 1689, antes disso, até poderia colocar a questão do habeas corpus act de 1620, até você chegar nesses movimentos do final do século XVIII, Revolução Norte-Americana, Revolução Francesa, que definitivamente colocaram a igualdade como um princípio fundamental, fundante, desse Estado moderno e dessa nova sociedade que então se propunha. Chegamos, portanto, ao final da nossa aula, vimos aqui a parte histórica do princípio da igualdade e gostaria de deixar a todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam nessa aula, o e-mail para tirar eventuais dúvidas relacionadas ao que nós conversamos aqui hoje, saberdireito, arroba, stf.jus.br e quem quiser acompanhar todos os programas da família Saber Direito, é só acessar o www.youtube.com barra Saber Direito Aula e quem quiser assistir também os outros programas dessa mesma família, o mesmo endereço, o mesmo site, www.youtube.com barra Saber Direito Responde ou barra Saber Direito Debate. Eu convido a todos para que estejam conosco na próxima aula, continuaremos conversando sobre o tema da igualdade, avançando e discutindo sobre aspectos importantes dentro dessa ideia. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto